A gente nasce sem saber nada, verbo aprendendo e morre sem saber nada. Busca, busca, vai, vai buscar. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. A gente puxou um mil poe de gara ali, ó, se ele fosse puxar um mil de trato, quer dizer, um trato de traçado lá, ele ia gastar uns 200 con de óleos dias, puxar um mil com trato. A gente puxou de carro de boi, uns 30 carro de boi, só para que ele ia gastar uns 3 mil ou mais. Alex é cheio, comprou choupatruma, matou poe. Música O senhor quer um jacózinho? Que satisfação conhecer o senhor Perdeu nada Estou conhecendo o senhor agora Prazer, tudo bem? E nós estava Almoçando ali, tudo bem? Muito prazer Nós estava almoçando ali na Silvana Aí nós veio aqui, ficou um prazinho aqui Aí nós falou, vamos acabar de chegar lá na Silvana Nós almoçamos, dá um prazo lá e vê se Se o homem aparece Nós deu sorte A hora que eu cheguei, eu vi a porta que ele botou um lado diferente Pra ver gente aqui, né? Bicho sábio mesmo, hein? E o Silvana mandou mensagem, né? Que ela mandou mensagem 8 horas Mas nós foi na parte da serra Aí não perde, né? Você estava aqui na região mesmo? Na região mesmo Entendi Então, eu vi os vídeos do senhor na internet Eu fiquei com vontade demais de vir cá Chega pra cá, gente Vem cá Vamos chegar Jacózinho, mas o nome do senhor, qual que é? O nome? Antônio José Suárez Porque não é Jacózinho, né? Não tem nada a ver o... O apelido? O apelido, né? É, podia ser... Tom, podia ser... Zezinho, né? Podia ser... Diz que na época essa droga foi famosa E eu nem conheci Conheci agora, né? Aham Diz que essa droga foi boa, né? Aham Aí pegou esse apelido, que vale o apelido Porque se falou o nome aqui na região, é poço que sabe Quem sabe Vai pra mudar até pra Silvana lá, capacana, não sabe o nome Olha só É, que vale o apelido, né? Então, o que me encantou demais, é o vídeo que eu assisti seu Foi o senhor falar que o senhor ainda faz que nem antigamente as coisas, né? É Como é que é? O senhor tem... O senhor tem boi de canga, tudo? Tem os boi de carro, não tem trator, não É... E o senhor mesmo que amansa é esse? Eu mesmo que amansa Você tá brincando Tem os boi, tem os irmãos E qual que é a vantagem do animal pra máquina? A vantagem é que a terra de ladeira, o trator passa descendo Estraga muito a terra E o boi anda em nível O animal só anda em nível, né? Mesmo que você for sair pra ele subir e descer Só você for sair, ele vai contrariado Ele mesmo acha o nível da terra Se você pôr um animal trabalhar no nível da terra Se você pôr uma parede, é pouquinha diferença Entendi Ele erra pouquinha coisa Ele quase não erra, então Ele quase não erra Porque aquelas são guardinhas de andar em nível, né? Entendi Você pode ver até um trem num pasto aí, ó Você vê que eles acompanham Eles nem sobem nem descem, né? Só obrigado Vamos dar uma volta Você tava almoçando? Vai almoçar agora? Agora já almoçou? Já almocei Vamos dar uma volta aí Vamos o senhor me apresentar aqui O senhor foi nascido aqui nessa região? Eu sou nascido aqui É? Uma casa que tinha aqui do lado de baixo dessa Tinha uma casa aqui, ó Dá só pra ver o alicerce dela ali Hoje virou varanda de carro de boi e as coisas Ah, essa aqui de carro aqui? É, era uma casa que desmanchou ela e fez essa Ah, ali tem um carrinho de boi ali Que ali é aquele que tem não sei quantos balais, né? É, 30 balais 30 balais Fica atrás aqui de... Esse aí é alguém da região que faz? Como é que é? Esse eu já comprei, pronto Mas tem os carapina que faz E Nova Resenha tem Carapina que chama, né? Aí, ó As ferramentas de trabalhar Essa é de trabalhar com boi? Com boi O que que é essa aqui? É uma plantadeira? Uma plantadeira Essa aí é uma plantadeira Que planta meio, arroz, feijão Mesma coisa de trator A única diferença é que ela é uma bolinha só Aqui a roça do senhor é toda plantada com esse carapina Eu não mexo com trator não Não tem trator não Aqui, ó Olha, tem até uma galinha já botou Olha, diz que na aquarela não bota, ué? Não bota, é história, né? É história? É história Não bota se não tiver galinha Se tiver galinha, bota, né? Se ela estiver comendo, né? Esse aqui que é o carro de boi Esse é o carro de boi O carro certo mesmo é 45 balais 45 É Esse é menor Esse é uma versão Esse é 30 balais Como é que eles falam? Carro quando é mais curto é o hatch Esse aqui é o carro de boi hatch É, é Tem o carro top mesmo que é o de 40 balais Tem os 30 e tem o meio carro que é 20 balais Meio carro? Meio carro E não é nem esse nem o grande Nem o grande Aí conforme a região, conforme os bois, né? É o carro O senhor... Aqui é os aviamentos que usam os bois O senhor ainda vai nessas... Aqui na região do senhor tem alguma coisa de festa Que a turma ainda leva os carros de bois Junta, reúne os... É carreiro que fala? Carreiro Tem muito evento Teve... Em fevereiro teve em Jacuí Sábado passado agora tem urmado dentro É um barco O senhor vai? Vai O senhor vai a algum próximo agora? Marcado agora Não tem assim Não tem não Próximo é setembro Parece que eu ouvi falar Ou não Em Pratá? É, Pratá Vou ver o micro sobre esse agosto Mas não tem assim O dia marcado não Mas todos que tem eu vou Você deve ter um grupo de amigo Que já toda vez se topa A hora que marca a festa Eles já ligam Já trazem os convites E nós já vai marcando Cada região tem os carreiros Tipo aqui Os de baixo Vem, posa aqui em casa E nós vamos Quando eu vou pra região deles Eu poso na casa deles Já tem a turma certa, né? Entendi O senhor quer explicar pra nós um pouco aqui? Porque tem gente que vai olhar pra isso aí E não vai fazer ideia O que que é isso aí, ó Como é que funciona aí os equipamentos? Isso aqui é canga É a canga Isso aqui é canzil Aí a canga é o que vai nas costas do boi É, vai no boi Aqui é pra amarrar ele Amarrar, isso aqui é a brocha Ela botou aqui, ó Brocha? É, tem a segunda Ela é feita de couro De couro Isso aqui é tamboeiro que chama Tamboeiro é pra poder enfiar o... O cambão Cambão Aí os cambão pra emendar Aham Já tem E emenda o carro também Tem a canga de cabeçalha aqui, ó Ah, a de cabeçalha é os boi mais mansos Os boi mais mansos Que põe no carro aqui Que é os primeiros É Geralmente é os bois da frente Os dois primeiros E os dois derradeiros que é o certo E no meio você põe pra amassar Ah, vai pra prender Vai pra prender Entendi Aí depois que eles aprendem Aí você vê se o lugar deles é pra frente ou pra trás O boi mesmo ensina Entendi E me explica uma coisa É... Pra aguentar Poxa, esse aqui é um... É pesado, né? É pesado Que não é qualquer madeira esse aqui, né? Não, esse é madeira de leite É madeira boa Qual madeira que você sabe que foi usada aqui? Esse aqui é barço Escarra todinha barço E aí... Ele... É... Digamos assim que o... Pra tocar um desse aqui Vazio Uns dois bois toca Vazio toca Vazio E aí com o milho cheio? Agora cheio aí depende do lugar Precisa de mais Precisa de mais bois Depende do lugar seis, oito, dez... Põe uns bois cabeceira Talvez até consegue Consegue Com o milho, né? Talvez até consegue E depende do lugar Peraí, vamos supor, se for uma serra mesmo Droga muito, né? E aqui, ó Conforme põe a carga ali lá Ah... Eu tô doidinho pra cantar Já vai cantando Olha só Ah, e o senhor tá suspendendo ele com a mão Mas é por causa do equilíbrio que tem ali, né? Foi bem feitinho, no caso Bem feitinho, equilibradinho Aí ali atrás ali As varas de ferro Vara de ferrão, tchau Vara de ferrão É, quase não tem Vara, só uma ceja E qual que é a madeira que usa pra fazer a vara? Ah, vara gotambu Ah, tem um esporinho na ponta? É, tem E esse aqui é pra fazer barulho O chacoaiz gosta do chacoaiz Porque se você só fazer o barulho Ele já fica esperto Se você fez assim, falou o nome dele, ó E ele sabe Ah, ele já sabe Ele sabe o que que... Sabe com o qual que eu tô falando Que todos os bois têm um nome, né? Aham E ele já sabe o que que você tá fazendo Entendi E aí os bois ficam aonde? Os bois estão no outro passo do lado aqui É muito longe daqui de nós? Perto Depois dá pra nós ir lá, né? Dá Um pouquinho E o pai aqui era dono das terras aqui Das terras Ah, era quantos alqueiros aqui? Era 24 alqueiros O que que o pai fazia? Fazia esse mesmo serviço que eu tô fazendo Plantação E era tudo com boi também? Tudo com boi Ele nunca teve trator também Às vezes fazia um serviço pros vizinhos Faz, sempre faz Você ainda faz? Faz, até hoje faz E tem vizinho aqui que pede pra você Porque não dá pra chegar com trator Não vai trator, né? Às vezes é um lugar muito torto Porque eu tava olhando aqui É muito declive aqui na região, né? Às vezes, enquanto tá chovendo muito Encrava um carro Tipo, você vem aqui, você encrava Eu te dou um socorro Então Você tá lá no Jumar Às vezes eu tô encravado aqui Vai lá e puxa, né? Aí você vai com o boi Vai com o boi Eu até brinquei com ele aqui, ó Na hora que nós tava... Nós viemos aqui uma vez já E não deu, né? Aí na hora que nós tava indo embora O carro não subia Esses carrinhos embaixo de hoje em dia, né? E cascaio, cascaio, cascaio Cascaio, cascaio Aí ele patinou, patinou Eu falei assim Oi, se o homem estivesse aqui Nós já chamava ele pra socorrer nós Então acontece isso aqui Aqui nas estradas Acontece E a turma chega aqui apavorada Chega apavorada Tem vezes chega de noite, né? Fora de hora Tem muitas historinhas De pessoas chegarem aqui de noite Fora de hora O senhor lembra de algum dia? Lembro Teve um dia mesmo que eu tava num vizinho Era num domingo E o cara veio aqui Era quatro horas da tarde Tava com o carro encravado E com um homem que tinha que ir embora Que era uma pessoa meio doente Tinha vindo pra sear E encravou o carro Aí eu cheguei dez horas da noite Cheguei, minha mãe Deu o recado Falei, não, vou lá ver Se ele estiver lá ainda eu tiro, né? Falei, o cara tava lá encravado Vim aqui, peguei quatro boas Falei, tirei ele O cara ficou doido Pra me pagar Um dia eu vou na sua cidade Aquele de Ribeirão Um dia você me paga lá Com um favor, né? Olha só Isso é bonito, hein? Tirei ele e fui embora Mas com uma pessoa que era diabético Tava com pouco remédio Tinha que ir embora Nossa, imagina Podia ter passado mal E batido as bielas Dependendo Se demorasse demais Tem muita vez História de uma pessoa Acontecida Nem história Acontecida A pessoa tá com uma carga de feijão Compra feijão na região Para, como é que faz? Tá calando ali Mas não pode ficar, né? Tem que ir embora, né? Ah, por causa de chuva Por causa de chuva, né? Acontece muito Mas então A carga de feijão Você fala é Caminhonete? Caminhonete Porque caminhão Não dá pra puxar, não, dá? Puxa também? Puxa também Mas geralmente Vem muito pessoal de Franca Comprar feijão aqui Ah, é? Da minha terra lá Feijão já pronto, batido Hoje eu tenho aqui menos Na época era muito Porque A turma tá voltando A produzir as coisas Parece, né? Tá, tá Porque Eu tenho filmado E feito uns vídeos A turma tem produzido arroz Parece agora lá pro meu lado Eu não sei aqui Como é que tá aqui Tem esse planta também Tem produzido arroz Feijão Parece que o pessoal Tá querendo voltar Comer um pouco antigamente As coisas, né? Até porque o bolso Tá pesado Quem mora na roça Não pode ficar comprando As coisas na cidade Eu não compro quase nada Na cidade Você vê a minha feira Que eu tô comprando na cidade Você fala Ah, mas estranho As moças do mercado Vem ver Olha, assim Não fala nada Já está ali pra passar o produto De certezas Eu não entendo Por que, né? É só as coisas que não tem na roça Não compra arroz O que é o que o senhor compra? Não compra feijão Não compra o óbvio O senhor compra o fósforo O sal Eu compro fósforo Um sal Uma farinha de trigo, às vezes Açúcar Açúcar Café eu não compro Óleo eu não compro Tudo o senhor produz aqui? Tudo produz aqui Carne eu compro É, carne o senhor tem Não sei Aqui tem coisa de peixe Tem Corre, córrego Não, não Aí é porco Porquinho Come mais a carinha de porco Na lata vocês fazem? Na lata Ah, mas é bom, hein? Olha lá Tem três porcos engordando a isqueira A córrego já tá parida com dez É Então tá sempre o rodízio, né? Não pode deixar acabar, né? Porque se mora na roça Você fica indo na cidade Comprar de tudo Quer dizer que você não mora na roça, né? E eu sei o trabalho de empregado, né? Não, fica mais caro, né? A turma corre pra roça Pra poder tentar ter uma despesa menor, né? E na roça você precisa Ter uma vida melhor Se não tiver preguiça Ele tem fartura É Não pode ter preguiça, né? Verdade Não, e porque tipo assim A comida também que o senhor produz aqui Ela é outra saúde também, né? Pra o organismo da pessoa Nós não é acostumado com coca Essas coisas de lado Quando eu falo que nós não usamos nada de lado Compra massa de tomate Massa de tomate Só massa de tomate Pra fazer um macarrãozinho, né? Essas coisas na lata não compram nada Não é acostumado Não aprendeu com isso, né? Mistura pra mim uma carne Uma carninha, arroz e feijão Aí eu misturo Não é acostumado com essas coisas Essas coisas mesmo de massa Não é acostumado com isso A terra aqui Do senhor aqui Você falou É quantos alqueiros mesmo? 500 alqueiros A sua? A minha E aí o senhor tem Planta milho? Planta milho Feijão Feijão Arroz também? Arroz esse ano eu não plantei não Mas tem uns vizinhos seus Mas eu planto arroz E mexo com gado Abóbora Mas o gado do senhor é mais pra carro ou é pra tirar leite? Tem uns boi de carro, mas tem um gado de cria também O senhor tira leite? Não, é só pro gasto Gambira Ah, de manhã? É Gambira? Como assim? Pra fazer negócio Fazer negócio E o gado que o senhor tem aqui Qual raça que é? Ah, é um gado comum É cruzado? Não, é mais pro lado melorado Mais pro melorado Tem tão as vacas melor aqui Que eu tirei delas Hum, entendi As vacas de pouco leite E é boa de leite? Porque eles falam que tem Tem melor que é bom de leite É uns 5 litros de leite Mas pro gasto, né? Você tira uns 5 litros de leite Mas o senhor não dá trato? Não, não dá trato Não, você não faz E dá um bezerro bom, né? Tem gente que tem gado de 10, 15 litros Mas tem que chegar um trato nele, né? Senão não vai, né? Aí a vaca já é pra retiro, né? Pra vender leite, né? Eu não sei o que é isso É só pro gasto, não sei Fazer um queijinho Ou excesso A sobra, né? Tira um soro pros porcos A renda do senhor hoje É totalmente da roça? Total da roça Eu nunca trabalhei Não tem um dia de registro na carteira A carteira minha tá Se eu depender dela Pra alguma coisa, tá zerado Não tem nada O patrão meu é Deus E aí, tipo assim É O senhor tava falando De tirar leite da vaca, né? A vaca tem Eu já ouvi dizer que Se você não é de ficar tirando leite dela Ela diminui ainda mais a produção, né? Diminui, diminui Até ela fica bem ruim de leite, né? É, e ela fica mais pro bezerro, né? Se uma vaca você não apartar Essas vacas me ebam O aparto, elas eu tiro cinco litros de leite Se eu não apartar Que eu for pra uma festa O bezerro mama E o leite? O leite dela é mais gordo? É mais gordo Por causa que não Não dá ração Porque não dá ração, né? Não dá ração Hoje quem tira leite pra negócio Tem que dar ração, silo Tem que aplicar aquela injeção na aveia da vaca Pra descer o leite Pra descer, né? Não deixa no prudicar Mas é a vida, né? É Agora nós não usamos nada disso Não precisa, né? Não precisa E aí os bezerros Eles ficam mais fortes Mais bem criados Dá menos doença também? Dá menos doença O bezerro que você tira a lei dele Ele vai um ano pra você vender Tipo hoje, por três mil O bezerro criado Com a vaca surta Uns seis meses Você tá brincando? Eu falo mudro E aí ele O preço é o mesmo? O preço é o mesmo Quer dizer assim Que a pessoa bate o olho Ela já sabe o preço dele Mais ou menos Ganha tempo, né? Qual que é a fase boa Pra desmamar o bezerro? Oito meses Oito meses Só que quem tira leite Fica mais tempo Fica até um ano Porque o bezerro fica toda vida E é vantagem pra pessoa É porque ele tá tirando o leite, né? Ele não tá preocupado com o bezerro E tem uma coisa também Ô Jacózinho A vaca Os primeiros dias Não pode tomar o leite dela, né? Não, não Os primeiros dias O leite tá sujo, né? E no final também tem isso aí? Sujo de novo? Não, no final tem Porque eu já ouvi Uma turma dizer Que o leite veio Porque quando tá no final Da amamentação Não é bom pegar o leite Mas não existe isso, não Só se a vaca Tiver muito adiantada Pra criar Aí pode ajatar Com leite colosso Mas se não tiver Não tem nada Tem que dar um prazo, né? Tem que ter um descanso Descanso que fala, né? Falei errado Entendi Ué, tem alguma outra ferramenta aqui Que o senhor não falou dela Que usa muito nos carros de boi Alguma coisa Tinha um que usava Era um óleo que usava vapor Ah, é banha Banha? Banha, banha na cantadeira Cantadeira É que faz pra ele cantar aqui, ó Isso aqui chama cantadeira Aham Aí sempre a gente passa Uma banha de porco aí Não, no dia do evento Assim, ou no dia que tem que trabalhar Pra trabalhar Não precisa de cantar Não, ele canta Ele canta do mesmo jeito Mas gosta que canta Se o carro não cantar O bom e bonito é cantar, né? Põe o peso nele E os boi também gostam Ah, está acostumado Está acostumado É como se fosse um carro sem motor, né? É isso Andar com o carro na banguela Com o motor desligado É a mesma coisa Não tem graça, né? O boi gosta do carro cantar E o carro pra cantar Ele tem três coisas Ele tem que estar apertado na chapa aqui, ó Essa chapa tem que Essa chapa Ela tem que ser apertada Tem que estar Você fala que ela está apertada na madeira Na madeira Ela tem que estar em dia Ela tem que estar apertada aqui no cocão, ó Se não tiver a forga no canto E aqui também ele tem que estar apertado Tem três coisas A vez que a pessoa não entende Quer que o carro cante Não cante Ele tem que saber Tem que estar essas três coisas É igualzinho a embrenharge Se você não subir Se a embrenharge estiver reguladinha Você não sai O carro morre, mas não sai, né? E a... As revisão que dá no carro de boi É o senhor mesmo? Essas revisão pequenas Assim eu sei fazer Você sabe fazer Sem fazer Agora que nem põe esse eixo aqui, ó Isso aqui é uma coisa Você pode mostrar por baixo É complicado Aí é um canapina profissional Vende de novo a resenha de fazer E tem que ser uma madeira diferenciada? Tem que ser uma madeira boa Que madeira que usaram nele? O barço O barço também? É Porque eu penso que é o que vai... Esse aí é uma das partes mais importantes Se põe o eucalipre aqui Outra madeira Não dura Não dura Tem que ser ou barço Ou pereiro ou sucupira E eu ouvi dizer um senhor de... O cara é de São Tomás de Aquino Ele falou que a família também usava muito carro de boi Que chegava a sair até fumaça O dia que eu andava Eu trabalhava muito com ele É verdade? É verdade Põe muito peso Geralmente a gente põe muito peso quando vai em lugar longe Aí ele vai esquentando Aí queima o chumaço O chumaço é essa peça aqui Talvez você tenha que trocar no caminho Chumaço Tem um amigo do canal Ele tem o apelido de chumaço Ele é gordinho Deve ser por causa disso Mostrar quem tem Vai ficar triste Porque é feio o chumaço O chumaço é uma parte feia Manda um abraço pro chumaço Se você estiver assistindo esse vídeo Chumaço Ao invés de ver a peça que leva o seu nome Se eu estiver engraxadinho Irreguladinho Eu não queima não Entendi Eu não posso tocar de pressa também Tem Essa coisa aqui é bambu? É bambu Que bambu que usa? Esse bambu normal É um bambu verde Chama esteira Esteira É o bambu batido no caso Ele não chega aqui Porque a gente vê três Mas é que abriu ele no meio Bateu Ele tira ele Que nem o bambu Ele é grosso Tem que tirar ele e afinar ele Dá uma afinada Tirar a parede dele A esteira eu uso mais É pra puxar meio Puxar as coisas do anel Puxar uma madeira Ele tira a esteira Esse aqui é só pra puxar o meio Tem a tampa aqui O carniço Como é que chama? Carniço Carniço? Os nomes diferentes Os nomes diferentes A tampa que vai atrás aqui Você encheu de meio As coisas surtas Café Alguma coisa E aí existe o outro Que é de pauzinho também Ou não? Porque eu já vi uns Aí tira a esteira É só a espalzinha Aí carrega o que com isso? Aí é puxar madeira Pra puxar madeira Madeira de cerco Uma lenda A madeira não estraga isso aqui É, não estraga E cabe mais também Porque a madeira Tem que passar ela mais pra frente Pode ficar pra trás A esteira é só as coisas do anel Que... É, eu tava vendo O senhor tem uma picapinha, né? Nós chamamos uma caminhonetinha Tem Mas o senhor gosta mesmo É dos três antigos Não, eu uso ela só pra passear Fazer uma feira Só pra ir na cidade, né? Puxar as coisas Porque o automóvel Virou um avanço Mas as coisas antigas É boa Não, e você vai fazer uma viagem Uma estrada boa O carro é o último, né? Mas é que na roça Como é que você enfia Numa ladeira daquela ali Com o anel Só amarrar dos boi Pra ela sair, né? Não, e ela não tem a força Que o boi tem Então não cabe É pequenininha, né? O carro de boi é roxo Que é pra isso mesmo Vamos dar mais uma volta Na propriedade do senhor Pra você mostrar o que der Pra você mostrar Eu vou mostrar ela pra cima Tem Tem os... Vem aqui pra você ver os porcos É, eu vi Sete ao mil ou não? Não É o meu telefone aqui Mas não tem problema Depois eu cropo aqui Nada Qualquer coisa eu uso Só da câmera, né? Aqui é os porquinhos Aqui é os porcos Outra coisa também Muito boa Que favoreceu nós demais Da roça Pra segurar a porco Você sabe É difícil Tem que ser concreto mesmo Agora o chote Aí, ó Tudo desligado, ó Tudo desligado Pó pra mão Ele não sabe Os porcos já criados aqui Não saem Ele tomou o chote Uma vez Ele fica prendido Não sai Mas pode ver o mangueiro Como é que tá, ó Ele fica à vontade Ele não sai Não vai aborrecer um vizinho, né? E segurar o porco é difícil Aqui é criado surto É criado surto Igual antigamente, né? Mesma coisa Qual que é a vantagem Do porco criado surto? O porco caipira Fechado Ele não fica bom, não Não? A carne? A carne Não, ele fica sem os porcos Demoraram mais desenvolver Agora a surto aqui Ele fica à vontade Trata só de meio Coisa rústica mesmo E ele fica à vontade Nesse tem as coisas Fica mais feliz Fica mais feliz até, né? Fica mais feliz O porco fechado Ele fica triste Gente, você está vendo Aparecer no vídeo aí também E isso não vai nos vizinhos Eu vou receber vizinhos O que está ali na frente Do senhor Jacózinho aí É o Eduardo Do canal Eduardo Pado Foi ele que trouxe nós aqui hoje E aí, galera? Aqui é uma leitão usadinha Que criou esses dias? Aí uma porca dessa Ela trata dela E trata da casa Eu vou explicar Por que que ela trata dela O que sobra para vender Você compra a comida Para os outros Ela fica livrinha Nós comemos uma carne Livrinha, livrinha Livrinha? Porque você vê Ela criou dez Doutor Vé criou onze Você vende os que sobra Sobra da comida deles Ela trata dela Trata da casa, né? Não compensa Porque aqui Eu sei os porcos que eu tenho Os porcos bons de engorda Se eu sair para comprar Eu vou comprar porco do Roque Vou comprar uns porcos Talvez não é bons de engorda Isso Eu vou te mostrar Os filhos dela Que estão no chiqueiro lá E essa raça aqui O senhor tem faz tempo? Já tem faz tempo Ele vem só melhorando Faz quantos anos? Ah Essa porca Ele tem com quatro crios Mas ela já tinha mãe dela, né? Então vem Vem tendo a raça boa de engorda O senhor vai selecionando Os filhos que estão mais bonitos Pelo vizinho Ele tinha um porco muito bom Eu levei lá e pus com ela Esses filhos aí Vai sair melhor ainda Vai sair melhor ainda Melhor de engorda E aí os filhos dela O senhor guarda um Para poder virar reprodutor seu? Sempre guarda Sempre guarda Sempre o reprodutor O porco não pode ser filho dela Você tem que pegar de outra Não pode que não Fica da mesma raça Pode ser que elas nasçam doentinhas Nasçam doente E pode que não dá forma grande E tem alguma coisa Que tem que fazer Assim Às vezes ela ficar muito velha Aí ela não O senhor tem que abater Mesmo que for uma de reprodução sua Ou não? Geralmente Uma porca vai dar umas oito colírios Você tem que trocar Você desfaz dela Desfaz dela É alguma mais nova Aí faz um porco na lata Eu já faz Entendi E a fase O mínimo que dá para poder matar um leitãozinho É com quanto tempo? Não É de vontade De 60 dias em diante Pode matar Só que o negócio de matar É porco de oito meses Porque isso está bom Tem mais carne Mais carne Dá 150 quilos Oito meses 150 quilos 150 quilos Você mata um de dois meses Que é 60 dias E vai dar o que? 12 quilos O máximo 15 quilos O que faz? Passar É normal Ah, passar? Passar Eu não gosto de leitão Tipo paraguaia Tipo rolete Eu gosto é do porco grande Mesmo que você frita Você tira um pernil As criações são um pernil muito maior Ah, é mais gostoso Eu quero vir cá para você ver Os que estão engordando Os vizinhos do senhor Compram leitão do senhor? Compram Que às vezes sabe que a raça é boa, né? É Todo mundo encomenda O que sobra de vender aqui Vende tudo Se não segurar Fica até assim Vende o que não pode Eu não perguntei para o senhor A data de nascimento do senhor É Dezoito Dezenove do Do dez De mil novecentos e sessenta e sete Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro de janeiro O senhor é da família De quantos irmãos mesmo? Oito Oito? Oito Oito irmãos E está tudo vivo? Uma já faleceu Já E elas moram aqui na região? Não, moram tudo em paraíso Ah, só Parece que o que eu vi hoje aqui Não é daqui também não? Não, mora no Vizinho, mas em outra região Ah, tá É outro sítio Aqui no sítio ficou só eu Eu comprei as partes Umas partes dos irmãos Uhum E tem uns que ainda tem Mas mora em paraíso Tem a terra Mas ainda mora em paraíso Mas o que o senhor lembra Da época da infância do senhor Aqui na roça? Conheço isso aqui A parma A vizinhança inteira Aqui, ó E eu sinto que a vizinhança Quase tudo já foi embora Morar com Deus É, né? Da minha época, né? Assim, os mais velhos Os mais novos estão Dando um mundão Mas os mais velhos Já foram quase tudo embora, né? Essa região está nascida e criada Aqui, conheço todo mundo Na época que nós brincavamos De tudo Tudo que não tem brincadeira De roça Fazia carrinho de boi Carrinho de boi Carrinho de boi Posto em cachorro Carrinho de sabuco Ah, fazia papo no cachorro? Fazia Brinquei muito Mas o cachorro tinha que ser muito manso Pra acertar, ó Manso, mas aprende também Igual a mim É? Então de lá já vem Começou os gostos Começou os gostos, né? E eu já nasci Já vendo carro de boi Meu pai tinha, né? E eu com idade de 7 anos Eu comecei a ajudar O pai tinha quantos carros? Um carro Um carro só Mas existe carro Carroça de boi também? Existe Eu tenho carroça de boi Eu vi uma carroça ali também Tem carroça de boi também A carroça é pra você puxar uma cana Pra tratar de um gado Só com dois boi, né? Aí usa carroça E qual que é a variedade de ensino Que dá pra fazer no boi? Que tem o boi de carro Tem o boi de sela também Tem E aí tem o boi de rodeio também, né? Aí esses três, né? Que é os básicos, né? Que é os que mais tem, né? Os que mais tem Depois é o boi que fica surto no passo Só que esse não tem ensino nenhum Já é o boi de corte O boi, acho que Não sei se o senhor vai saber falar Mas o boi de rodeio também Tem um negócio pra ele ficar daquele jeito Tem Não é qualquer boi, não, né? Não, não Eles tem o ensino também Porque não é só chegar lá e Como é que fala? Pô, treina Meter a espora no bicho lá Que ele não vai pular, né? O boi de rodeio assim Não ensinei ele a pular Ele não fica bom Ele já tem que ter o dom dele Mas ele tem que ensinar ele Ele já tem que ter Puxado de nascença, né? Uma braveza, né? Uma fúria E bom de pula Se ele não for bom de pula Ele não tem Às vezes ele pode até ser bravo Mas ele não pula Não pula Havia um boi que sai batendo na seca Estourando, pegando Mas não dá nóis Aí não tem a alegoria do rodeio, né? O boi bom Ele tem que pular rodado Ele não perdeu a nossa Porque é um, né? Quando você era criança Você brincava de montar no vizinho? Gostava Gostava E eu amancei o cavalo 35 anos Ah, amanceou o cavalo? Mancei Fazendo assim? Fazendo assim Pegava o bicho chupo lá Não tava na cacunda dele? Eu comecei com 15 anos E parei com 50 Falei, não chego de amancei cavalo Mancei cavalo na região inteira Quem se perguntar aqui? É esses dias pra trás, então? Tá amançando O senhor tem ferramenta pra isso? Tem, tem as ferramentas As ferramentas são todas guardadas aqui Só não tem o janeiro mais Pra mexer com isso O janeiro chegou Aqui eu tô vendo em cima da casa ali, senhor Tem uma telha de vidro Pra clarear o quarto Aí fica clarinho de dia Não precisa de luz É uma vantagem, né? O que você pensar de ajeamento Pra amançar animal aqui Eu tenho, ó O que você perguntar aqui, ó Não, mas o senhor tem que me explicar O que o depo senhor explica Porque aqui eu não entendo nada Pra mim É como se eu estivesse dentro de um De um avião aqui E o cara estivesse mostrando os gordos A ferramenta que eu usei 35 anos Pra amançar animal Primeira que você põe no ato, ó É sempre como é que chama? O abridão Abridão O primeiro dia que você vai mostrar Qual que é a diferença dela Com o freio, né? Tem o freio Tem um jogo no meio aqui E tem a chapa do lado Primeiro, essa aqui é a obridão Você quebra o animal e ensina ele Depois o segundo Aqui eu parei de amassar Mostrando que tá tudo guardado O segundo chama isso aqui, ó Esse aqui chama levantador, ó Levantador? Você regula a boca Você dá regulagem O animal aprende a afastar Aprende a abrir a porteira Abre a porteira e chegar do lado da porteira Chega do lado certo Aí você acerta ele de rédea Só que você acerta ele de rédea Porque ele tá um menino sabendo ler de tudo mesmo Menino sabendo ler de tudo Tá profissional mesmo Aí você põe esse aqui, ó Esse aqui é o freio Esse é o freio Tem um laço E o arreio tem que ser próprio Tem toda uma corde amarrada aqui, ó O arreio tem que ser próprio Aí tem a xinxa, ó Aquele laço já é abutuado aqui, ó A xinxa, a gente vê o povo falar assim Vou chamar fulano na xinxa O que significa isso? A xinxa isso aqui, ó Você botou o laço aqui Esse aqui é a xinxa mesmo Você botou o laço aqui Você já tá montado no cavalo Você passa a corrente em cima da cação Você laça ela Ela tá amarrada aqui O cavalo vai segurar Por isso que chama xinxa Chamar na xinxa é puxar o trem pra trás Já tá amarrado Porque se você laçar com o laço na mão Não vai resolver nada Não vai embora do mesmo jeito E é perigoso isso aí, né? Eu já vi uns vídeos que os caras passam assim Um laço aqui em volta Aqui do... Tem também Eu não sei como é que chama esse lugar Cabeça do arreio Cabeça do arreio, né? Mas o verdadeiro mesmo O laço é abutuado na xinxa Só na xinxa mesmo E o cara segura na mão ou não? Larga, deixa surto O cavalo que segura Como é que você usa um cavalo... Você vai segurar um laço na mão? Um boi corrente Você vai montar de um cavalo, né? E... Qualquer cavalo consegue segurar um boi bravo? O cavalo tem que ser ensinado Já depende do ensinamento Porque tem que fazer um jogo ali, né? Tem que fazer um jogo Esse cara não se vê Esse aqui chama formiga Formiga? Esse aqui você marca uma corda aqui E botou na venta da criação aqui, ó Para ela não machuca Porque ela não junta Não chega a juntar Que é uma bolinha, né? Não chega E aí, ó E você vai levar uma criação De um passo Que ela não quer ir Tirar do mar Nós usamos muito Você botou aqui uma ar na chincha do cavalo Você leva a criação Não que você quer Isso é como se fosse... Brinco de pressão Só que ele faz uma força ali Que o bicho não... Deve sentir dor ali, né? Digamos assim Ele vai obedecendo Para não sentir a dor, né? Isso aqui é igual uma gema O cara... A polícia é igual uma gema no cara E ele domina Ele leva ele Sem fazer maldade com ele Se ele não quiser matar o vírus Ele não dá quanto levar, né? Ou então pode acontecer um acidente, né? Um acidente Então isso aqui já é próprio para isso E as ferramentas que você tem que ter Para quem é de roça Mexer com criação Se você não tiver as ferramentas É igualzinho Você vê com a câmera Que você filma Você faz o seu trabalho Se eu sair para trabalhar Sem um laço Sem uma espora Sem um cavalo Ah, a espora é essa aqui, né? É A espora, quando fala De usar a espora É quando... Sempre tem que usar a espora Ou não? O animal fica mais preparado Para trabalhar Aí ensina ele com a espora E depois você pode usar sem a espora Não, a espora é útil É útil Você usa direto Diariamente Diariamente Essa aqui eu estou vendo O senhor já amarrou com a araminha Essa aqui é a parte de baixo Que vai no chão Pro desce muito Porque usa todo dia, né? Porque a original Ela é um couro? É couro Mas aí é pro desce Porque pisa no molhado No seco Esse aqui chama trelo, ó Mas esse aí está parecendo Até um corrente, né? Você amarra um boi no outro Que ali eu tenho uns boi de carro Manso E eu compro um boi do rapaz Ele vai buscar o boi Ele não quer ver Ele leva um boi manso Marra aqui E marra no pescoço do outro E o boi tá Ele não deixa ele entrar no mato Olha que beleza No lugar que não tem cerca Esse aqui chama trelo Então, aqui pelo visto aqui Ele corre surto Com a surto aí, ó Se um fizer Não, não pode rodar Não pode cair Fazer o que se quiser Se escurecer de novo Você precisa de posar Na estrada E você sabe que o boi não Vai morrer Ah, porque se não Se não fosse isso aqui Podia sufocar ele Aí tem que ser o celular certinho Aí esse aqui é pra juntar um no outro É Ele acostumar Com a sombra do outro Enquanto vai amassar Vai amassar de carro também O boi que às vezes tá muito bravo Você trela aí Ele deixa uns dois dias com o outro Ele tá pastando Bebendo água O senhor Teve o pai do senhor Mas teve mais alguém da família Que o senhor olhava e admirava Além do pai assim Que mexia com isso aí Que o senhor gostou? Até hoje tem Quem que é? Até hoje tem No mundo inteiro Ah, todo mundo que você olha Que mexe com isso aí O senhor admira ainda Verbo aprendendo A gente nasce sem saber nada Verbo aprendendo Sem saber nada A gente é verbo aprendendo Nesse mundo Bonito o que o senhor falou Tinha muito professor de rede Hoje o povo de hoje Não sabe avançar um cavalo Não sabe acertar de rede Às vezes já compra o bicho pronto ali Não anda nele Larga ele Desaprende Depois a pessoa clama O cavalo é ruim de serviço Mas não é É a ferramenta A pessoa tem que saber usar ela É igual um carro Se você comprar um carro Larga ele parado lá Nunca andar nele A hora que você for andar Ele vai estar fundido Se você não der Manutenção de óleo também Você vai sair nele Ele vai fundir É assim um cavalo O cavalo tem que ser bem tratado Bem cuidado A hora que você for trabalhar com ele Ele dá conta do serviço O senhor tem muita ferramenta aqui Tem coisa aqui Tem arreamento aqui Só que tem quatro arreios No outro carro de praia Temos quatro arreios O senhor deve gostar De fazer uns catipos também Nessas coisas Ou não Isso aqui é tudo de estimação Não, isso aqui é de uso É ferramenta de uso É, né Se eu precisar Qualquer coisa Eu uso Mas aqui Tem muita ferramenta Que eu busquei lá Em Santa Rita de Castro Que é um diferenciado Diferenciado E aí Porque assim A turma que mexe com isso aqui Eles gostam Tem umas coisas que é antiga Que é raro, né É E a turma gosta De fazer uns catipos Dessas coisas, né Não, eu mais Isso aqui cada um tem uma história Tem uma história Tem uma história Isso aqui é ferramenta de uso mesmo Nessa trela aqui Foi um padrinho de batismo Que me deu Eu tenho duas Mas nem interessa Não desfaz, né Não desfaz É a ferramenta de trabalho Não, eu falo É porque tem uns encontros Que vai uma turma assim Que mexe com isso Que eles fazem uns catipos As briganhas O senhor gosta de ir nessas coisas Só passear Não vai pra comprar não Não vai pra comprar nem O senhor já Como diz o outro O senhor já Reuniu as peças Tudo que precisava, né A ferramenta que eu preciso Hoje não tem nada Que faz farta mais não, né Não precisa comprar mais E não precisa de vender também Tá aqui Vai pra tomar uma cerveja mesmo Comer uma porção Conversar com os amigos Não mexe com uma Mas quem sabe um dia Vê um neto Ah Aí fica pra ele, né Fica pra ele, né O senhor tem FII? Tem uma FII só Uma? É É, tem quantos anos já? Vinte anos Vinte anos Isso aqui foi obra mesmo Fez Ah, o senhor que fez? Isso aqui a gente carrega Na cabeça do Arrey Ah, faz Andando no meio do mar Pra tirar, né É um cipó Preciso cortar, né Uma coisa Esse cabo dele foi feito De que? De plástico? Esse aqui é coisa de Esse cano PVC, ó Cano de PVC? Rapaz, ele é um cano grosso Ah, você faz ele virar um É, você vai derreter nele E ele vai virando É Vamos focar um zão arrumado E o ferro dele Qual que você usou? Isso aqui é aquela serra De antigamente Que você errava madeira Isso aqui é um raspa vieira Tá sem amolar Passa amolar Vou cortar esse facão Sem amolar? Sem amolar Você não acha um Pra você comprar hoje Com essas coisas? Não, e esse ferro aí Devia ser um ferro muito bom Antigamente Fazer umas coisas boas, né É Quando a gente começa A amassar animal de novo A gente não tem muita prática Não sabe fazer Serviço de tereis Você tem que ficar Procurando animal Pra você amassar Ganha Tem um salário Pra amassar animal Chegou um certo ponto Que eu enjeitava Hoje mesmo O pessoal luta comigo Eu não quero amassar mais Vocês pedem pra você? Pede a idade Chega, né Mas sei muito 35 anos, né Se fosse registrado Podia aposentar, né E o senhor Começou a trabalhar Com quantos anos? Ah, trabalhar Deve ter sido Com uns 8, 10 anos O senhor não lembra Certinho a época não Não lembro Com 8 anos Eu tocava boi no arado Já com 10 anos Eu tocava boi no arado Sozinho já Aí é Imagina que é uma criança De 8 anos Dando uma Uma varietadinha ali Encostando ali no boi Pra ele ir andando Pra ele ir andando Porque o arado Tem um que fica atrás Vai segurando Ou não Tem uma pessoa Geralmente um adulto Segura o arado No caso Menino Que era menino Na época Vai na frente Tocando o boi Só chega lá E vira eles É só acompanhar eles Tá dando uma chocada No pião Alertando eles Só faz o barulhinho É coisa que nós fazíamos Já deu de moleque Esses arrei aí Tem diferença de um pro outro? Não Esses aqui Tudo é arrei de cabeça Tudo de cabeça Que fala É Tudo parecido Eu guardei esses Que é uns arrei bons Pra andar Bom pra trabalhar Existe vários tipos, né É E um arrei bom Pro animal também Ele tem um suador Hoje tem essa cela moderna Elas machucam Machucam Igual a gente trabalha O dinterinho Isso aqui é feito de plástico, né É Aqui tem o O mecanismo dela Aqui é de plástico De plástico E ela não tem O chassi dela Digamos assim Como é que chama? É Suador Suador Ela não tem suador Ela é entilícia Ela pega no animal Mas esses arrei que tem suador Esse aqui é enchido com capim Capim próprio já Aí não machuca o animal Isso aí você tem mais ou menos Uma base de quantos anos Foi feito um trem desse? Esse arrei aqui é novo Esse arrei eu busquei nem Santa Rita de Casa Mas já tem Tem uns arrei ali Só comigo tem 20 anos Aqui na região tem alguém Que faz isso aí? Não Não tem Selaria é boa mesmo Em Santa Rita de Casa E o couro que usa aí Deve ser um couro diferente também Ou de vaca? É um couro de vaca Ah, uns poros trabalhados É um couro de vaca É um couro já curtido, né Curtido, bem curtido É, os arrei tudo Santa Rita de Casa Tem um celeiro muito bom lá Santa Rita de Cássia Não é Cássia, não É Cássia Ah, é Cássia mesmo? É Ah, não tá fácil Pra poder eu chegar lá Ué, cidade sua, não é? Não, eu sou de Franca Ah, você é de Franca? É vizinho, né É uma selaria? Você falou? Eu tenho que ter os cartãozinhos Depois eu vejo O senhor não sabe de cabeça, não Não, de cor, não sei, não Mas é um negócio assim É uma fábrica Ou é uma pessoa que faz? Não, uma pessoa que faz Mas sempre era o pai dele Que fazia O pai dele já faleceu Faz muitos anos E ficou o filho Ah, olha que bonito Só que pegou aquela forma Ah Aí o demônio Pra nós que trabalham Ele gosta da selaria Só que tem a reina Mas não mudou tudo Que ele faz Tem vários celeiros bons também, né Uns que a gente conhece Outros não conhecem Depois eu vou anotar O nome do senhor Se o senhor conseguir O nome da pessoa Às vezes eu tento achar Lá também, mas Eu faria questão De ir lá mostrar Como é que é feito isso aí, né Fazer um comercial Pra essa pessoa, né Eu tenho amizade Eu tenho o pai dele Eu posso chegar lá no dia domingo Que a selaria tá fechada Eu lavo a porta E me vende o que eu preciso Porque é um comércio Dentro da cidade Dentro da cidade Bacana demais Se eu achar um cartãozinho Depois a gente vai ver o nome Porque eu sou acostumado De ir lá Mas a gente não repara Não sabe o nome Esse aqui é o bacheiro Bacheiro Tem que pôr o bacheiro Que é uma proteção a mais Tem que ter várias trocas De bacheiro Igual eu ando o dia inteirinho Eu uso um Depois ele enxuga Tem vários Porque se você não tiver capricho Com o cavalo Você pisa o cavalo Porque ele assa, né Então você tem que ter O bacheiro sempre enxutinho E pra lá ali O senhor tem um chiqueirinho? Tem Então ele tem um chiqueirinho Gordo E o barracão Aqui essa casa do senhor Aqui ela já foi feita no tijolo? Foi feita no tijolo Já é uma construção mais recente Mais recente Já deve ter uns 45 Uns 45 anos que eu fiz essa casa Na época do pai era adobo? Era adobo A casa de baixo era adobo Aí essa aí já foi feita no tijolo Só que ainda não usava nem laje Nem piso, né? Aí ó Olha os companheiros de lida de gado aí Então, esses cachorrinhos aqui Eles é pastoreio? É Olha lá Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Ele já achou que já era pra chamar Isso aí só não dá a resposta Você consegue Ah, o cavalo tá amarrado Eu ia falar Se você conseguir falar pra ele trazer o cavalo aqui Ele sabe? A gente busca O galês busca tudo Ele busca? É só mandar Aqui essa carroça é de cavalo Essa é de cavalo E essa aqui é de boi Rapaz, ela tem umas rodas Igual de bicicleta, parece? Era A roda dela era de madeira Foi quebrando Aí um vizinho fez de ferro Ah Essa aí não cabe nunca mais Não cabe nunca mais Isso aqui usa dois boi Pra puxar a cana Pra traçar as gadas Então, mas ela Por ter o raio fininho assim É a mesma coisa da outra Ela não afunda dentro da terra, não? Ah, se for uma terra muito macia Afunda, né? Mas na estrada assim não afunda, não Entendi Vamos subir lá pra ver os animais do senhor? Vamos Ah, aqui não Esse aí é o carro de Não sei quantos cavalos Ah, subia de novo pra ele Só pra poder exir Pra ver exindo Busca lá, busca Busca, busca Busca Busca, busca Busca Olha, que top, gente Tá bom, tá bom Tá bom E vale a conta que não Traz aqui Que top O senhor que ensinou também? Eu que ensino Como é que é feito pra ensinar o cachorro Pra fazer isso? O cachorro já tem o dom Ele tem já um estilo Já essa raça já É pastor Esse aí é border collie? Border collie É Esse é border collie Border collie Mas já é o dom E a gente ensina também Trabalha todo dia, né? Entendi Mas aqui é os outros porquinhos Esse aqui é os leitão dela Ela criou onze Eu vendi oito Passa, tá? Segurei esses três Então, a raça deles é caipira Caipira Mas não tem um nome nilo Igual tipo piau Porque o piau é o manchadinho É, tem o porco piau Tem o nilo Esse aí é o caipira Esse é o caipira Só caipira mesmo Mas ele fica branquinho Igual o outro Depois que tira a pele, né? Tira, fica Limpinho, limpinho Porque a turma às vezes Olha o porco preto assim Não, o preto ali é só a cor Só a cor, né? E o porco vai muito O alimento aqui, ó Tem pessoa que deixa a chiqueira Tudo sujo, bagunçado Olha, não tem Não, não tem Não, não tem um cocô aqui, né? O porco você tem que tratar dele A luz do bebedor d'água Queria deixar ele andar um pouquinho Pra você ver Ah, é aquela chupeta que fala? É, tem a chupeta lá O porco não pode passar sede Ele não pode passar fome, né? Isso que dá até pedra no rinho do porco Dá, dá Da canjiquinha Canjiquinha que fala, né? Então nós vamos sair Aí nós põe a ração aqui A ração não vai ser o fubá de mil O senhor não dá aquele concentrado? Não, não É fubá de mil mesmo Não dou E ele? Dá um sorinho de leite quando sobe Um leite quando sobe E a água tem que sair O porco tem que beber a água normal E ele cresce normal? Cresce normal Como os outros mesmo? Cresce E a hora que você mata ele O cheiro da carne é outro Fita um porco desse aí De longe você percebe o cheiro É a mesma coisa quando me joga um ar Na comida É Agora esses porcos de granja É muita ração, muita coisa, né? Ah, não, não dá pra não passar de lá Não, é que a A imagem não tá muito boa Deixa eu mostrar pra turma aqui A vista que o O senhor Jacózinho tem aqui, gente, ó Aqueles pastos de trabanda lá Olha esse vale aqui Aquele pasto lá ainda é o senhor? É, meu Essas lavouras aqui A terra é minha A lavoura não é não Ah Como é que é isso? O senhor arrenda? Eu arrendo Aí arrenda por anos? Arrenda por anos E eu não Não dá tempo de mexer com lavoura O que que é? É figo? Figo Deixa eu ver se dá pra chegar no zoom lá, gente Deixa eu colocar de cá Pra você não se atrapalhar Não, não tá atrapalhando, não Ali é uma lavoura de figo É uma lavoura de figo Aí o senhor combina com a pessoa Quantos anos que é o mínimo? Mais ou menos 12 anos o mínimo É? 12 anos Já tá aqui faz quanto tempo? Ali faz 3 anos que tá ali Mas naquela de cima lá já faz Acho que 8 anos que tá lá A outra lá Outra lavoura E aí o cara tem direito a ficar A hora que acaba ele pode renovar Se o senhor quiser Se o senhor quiser, se ele quiser pode Só que a lavoura de figo Não pode plantar a outra Mas então, o pé morre? Não, ela vai produzir uns 10 anos Até uns 14 anos Aí depois ela já não fica boa produzir mais Aí você tem que plantar em outro lugar Ela produz, mas cai a produção Cai a produção Aí tem que formar a pasta naquele lugar Café é mais tempo, né? Café é mais tempo O café você pode ir cortando ele O figo pode, é todo ano também Mas é com espaço de muitos anos Eu já... E ele sempre com o pezinho é curtinho Igual eu tava vendo ali? Sempre curto É um... Porque é mais fácil de apanhar É, todo ano pode aí Aí vai podando os gaios que vão crescendo Ele vai dando e produzindo do mesmo jeito Mais baixinho Fica mais fácil pra colher Você larga ele sem pó de dar Ele não produz O que mais que eles produzem aqui na terra do senhor? Na terra minha só figo Só figo Agora na região aqui os vizinhos Tem pesco Tem o parmito Tem goiaba Que raça que as galinhas do senhor Caipira comum? Caipira comum mesmo O senhor tem umas angolinhas também, né? Tem, tem angolinhas Ali ó, o vizinho ali É o vizinho de pra banda Tem pesco Ele tem de tudo Qual que é a vantagem de ter angolinha no terreiro? As catam muita formiga É O inseto do terreiro pega tudo Não deixa virar praga Você não precisa de pôr veneno Por causa de formiga Como é que você vai pôr veneno em roda o terreiro ali? As angolinhas catam formiga Tudo com o inseto E elas devem pegar uma cobrinha também E botam muito também Quando elas vão botar mesmo Na época de elas botar Elas botam seis meses Você acha um ninho com 30 ovo 40 ovo Porque é bastante angolinha Bota tudo em lugar só, né? Os bichos terreiro que tem Criação assim Os bichos também não costumam chegar perto, né? Elas fazem muito barulho Elas espantam muito E as é boas pra dar sinal das coisas E esse cavalão branco aí? Esse cavalão aí Eu vou sair nele daqui um pouco Ele é Ele é o do seu Da sua diária? É do diário É do dia a dia Aí ó É roça É tudo simplesinho Aqui em casa é tudo simplesinho Mas tem água pro gado Todos os pastos tem água Cachação não precisa de ficar andando pra Pra ir beber uma água e tal Eu acho que aqui tá só umas vaquinhas de leite O gado tá no outro passo pra lá É, mas as vacas do senhor é um gado É um gado cruzado Mas é um Parece que é um gado raciado, né? É É É tudo meio parecido A vermelha É Lá tem só com as gado brancos Lá no outro passo O senhor gosta da cor Ou dessa raça aí? Como é que é? Isso aí é porque a pessoa quer vender A gente negociou Traz Ah Ah, mas tem outras cores ali também Tem Tem O boi é anelore É anelore? O boi é anelore Então A vaca não tem problema ser mestiça Mas o boi tem que ser O boi tem que ser bom Uma raça boa O boi tem que ser bom Se você põe um boi ruim nas vacas Os bezeros saem ruim Saem ruim também, né? Você vai ver o bezerro que tá lá no pasto Filho desse boi Que bezerro top É Agora essas vacas aqui foram compras Eu comprei essa semana Ah, comprou essa semana? Comprei essa semana Essa aqui tá gordona Ela vai parir? Tá parida Olha lá que é a bezerra dela Ah, essa grandona É Mas ela tá gordona assim É natural dela É natural dela É até salida Ah, o que tu achou? Que ela tá chegadinha? Não, ela tá parida Mas é porque ela tá bem de De pasto, de trato Boizão aquele ali, gente É o anelore Aquele ali Pode dizer que ele é mochado Que ele tem um chifrinho curto Que ele é uma terpissiva O tamanzinho dele Vixe, Maria Tá com três anos esse boi Ele não pega nós, não? Pega não Esse boi é criado aqui do terreiro Tinha o pai dele e a mãe dele aqui Ai Ai, vai Vai Pra chegar aqui de pertinho Pode? Pode Eu acho que ele já Ele é grandão mesmo, hein Ele já tá nos 27 arroba já Com três anos Rapaz do céu Ele tá lá na frente já Mas o bicho é grande, gente E me fala uma coisa Tem alguma vantagem de mochar o gado? Porque eu tô vendo ali Que tem uma que tá com um chifrinho só Aquilo ali é porque A pessoa que mochou Ela não mochou certinho Ou ela nasceu com um chifrinho só? Não Aquele pode ser Quem mochou, mochou errado E pode ser que ela quebrou o chifre A pessoa foi obrigada a mochar Ai, não Às vezes ela quebrou E não nasceu de novo, né? Não nasceu Quebrou fundo, né? Mas hoje não usa mochar, não Gado de negócio Não usa mochar mais, não Mas os antigos mochavam por quê? É um gado de leite Que a pessoa quer deixar, diz que fica mais fácil pra cuidar Mas o gado nem agora mesmo Hoje não usa Ah, larga ele do jeito que tá Não usa castrar boi mais pra vender Não? Não usa mochar mais, não O prazo hoje é curto Primeiro a pessoa fica com um gado muito tempo Hoje um boi desse aí com três anos Ele tá pronto, né? Então não tem muito o que mochar, não E as mochavam porque ficava com o animal muito tempo E às vezes podia uma bater na outra Tipo uma vaca dessa aqui Essa vaca foi mochada Aí pra você tratar dela Não bate nas outras, né? Ah, tá Mas isso aí eu comprei um Antes, legal Já vende hoje ou amanhã, né? Sério? Que é desse jeito? Desse jeito Como é que o senhor faz negócio aqui na região? Como é que é? Sai de casa sem destino Sai todo dia sem destino Você tá brincando? É Tá pra cunca nem hoje Mas você vê que ela Não sabia que ia vir, né? Eu saio sem rumo Passa na cadu Um conversa com Um conversa com outro O que lá não tá vendendo? Aí você vai Olha Interessa Ah, o que lá não quer comprar? Esse tipo de mercadoria eu tenho Então Entendi Que bacana, hein? Às vezes um dia eu quero vir aqui Com uma negociação do senhor Se o senhor deixar, ué? Pode Às vezes eu sei de uma pessoa que quer comprar E sei de um que quer vender Eu já ligo Ele indica Tem um dinheiro que você quer lá Se você precisa Mas aí o senhor combina um negócio assim E os outros as mesmas coisas Uma comissão que nós falam, né? Não precisa Não, não precisa não Um ajuda o outro, às vezes Tem uns companheiros também do mesmo jeito Às vezes uma pessoa tem um gado pra vender Muito pra gente Vai lá em dois, compra, né? Entendi Eu queria ver agora As estrelas do dia, né? Que é os bois de carro De carro Vamos lá Vamos subir lá pra ver? Vamos lá ver Você chama o cachorro e ele traz isso Ou nós temos que ir lá? Nós temos que ir lá Porque está em outro lugar Ele tem outro lugar Ele vai ter que sair de carro Não, nós vamos, ué É que eu achei bonito demais os cachorros Buscar Buscar Esse gado aqui A hora que nós veio Ele estava aqui pra cima É Na região aqui tem muitas pessoas Às vezes de idade Uns tem problema de coluna Uns tem problema numa perna Que não consegue andar cavado mais Aí eles vêm de um gado Pede pra mim juntar pra eles Outra hora é uma pessoa Que pode mexer Mas está difícil Eu vou com os cachorros Ajudar É que as pessoas me buscam Aqui de caminhão Às vezes buscam de longe Olha A pessoa buscam de caminhão E eu com os cavalos E os cachorros Porque tem as ferramentas úteis, né? Pra tirar um gado do mato Segunda-feira passada Eu fui pegar umas vacas Com o cara Ele levava pro frigorífico Não conseguia pegar Aí eu fui lá E com os cachorros Pra tirar do mato Porque como que você entra Dentro do mato de cavalo Não entra Tem que ter os cachorros, né? O gado Do que você comprou hoje Com os seus boi Que é ensinado há anos Eles podem ficar juntos? Pode Não faz o outro desaprender, não? Não Não pode É juntar um marruco Igual esse aí Com os bois de carro Marruco o que é? Marruco aqui é melórico Aí vai brigar Ah, porque eles vão querer Disputar território Aí tem que ficar separado Ah, é por isso que tem que separar Então é por causa do macho Que tá aqui Por causa do macho Mas depois que acostumar junto Também pode Depende de acostumar, né? E o animal que é de carroça De carro, o boi É tudo macho? Tudo macho Mas esse é castrado? Castrado Ah, porque aí acabou o fogo Desse, digamos assim, né? Acabou o fogo Deixar inteiro, fica mal Fica ruim de mexer Aí esse fica brigando Um pouco Você vai nas festas Tem festa que ainda vai Sorte 800 boi no mesmo pasto Nossa Aí se for um lugar assim Que tiver muito marruco Vira briga, né? Marruco é quando tá com O grão ainda inteiro, né? É Então vamos lá Vamos lá Mas muito legal Mas sim E você gosta de uma brincadeira? Então eu vou anotar o nome do senhor Quando tiver os eventos na região Eu vou vir aqui Prestigiar vocês filmar É E eu marco no telefone seu O dia que nós for fazer uma Nós falamos uma carreada Carreada Tipo assim, ó Vou coer uma roça Ele vai puxar Vai vir quatro, cinco vizinhos Que vai ajudar a sua família Tá na época disso? Tá quase na época já A roça tá cega Aí os vizinhos querem vir Ajudar a puxar Nós briga que vai vir E troca do almoço Porque aí troca de favor É favor, né? Aí a turma vem Puxa Quando vai puxar um mil Pro outro lado Nós vai Nós puxou um mil Pro de gara ali Se ele fosse puxar um mil De trator Que ele tem um trator De traçado lá Ele ia gastar uns 200 Quantas contas de óleo dias Pro puxar um mil Contrator Nós puxou de carro de boi Uns trinta carro de boi Que o rapaz Que ele gastou uns Três mil ou mais Alex é cheio Comprou show pra turma Matou porco É porque Matou galinha Sábado agora Tô indo no mutirão Do arroz Vai sair o vídeo No canal aí Daqui uns dias E aí o cara falou assim Que ele encanou De chamar a turma Foi convidando Convidando Achando que não ia vir ninguém De repente Tem cem pessoas Falando que vem E ele falou Que é desse jeito A turma parece que empenha O primeiro ano Faz uns 15 anos A menina minha Era pequenininha Faz uns 15 anos Aí quebrar mil Tem que estar com o sol quente Eu tinha uma rosa Tem que estar com o sol quente Por quê? Porque senão Ele não fica ruim de quebrar Ah, ele não desprega Não desprega Eu tava com o cavalo arriado Ali pra sair Pra fazer negócios Chegou dois amigos Aqui Chegou meio desconfiado Pensei Mas tem coisa estranha Pra que esse cavalo arriado? Falei Não, vou ali ver um gado nelói Não, não vai ver gado nelói Não, pegou o cavalo meu E sortou Pegou o quê? Pegou o cavalo meu E sortou no passo Aí eu pensei Ah, mas Não, não vai ver Que era pra conversar Mas dois homens Que quer conversar durante o dia Eu falei Tem coisa errada Peguei a entrada Falei pra minha Pode ir preparar Que os povo Estão armando alguma coisa Foi chegando Foi chegando Chegou 73 homens De surpresa Quebrou a roça tudinho Quebrou o mil De baixo Machucar as mãos Tudo Quebrou a roça Tudo Largou tudo Nas bandeiras As bandeiras Pra turma entender É o lugar que Amontou o mil Pra poder só passar E jogar pra dentro É Que vai jogando no mil E juntou 73 homens Fez comida o dia inteirinho Matou o porco Matou o galinho Eles trouxeram as coisas Não Eles trouxeram as Pegou de surpresa Pegou de surpresa Fez comida o dia inteirinho A linha era pequena Agora os outros anos Eles veio 7 anos em seguida Aí os outros anos Chegando os dias Eu matava um porco Eu fritava Põe na lata Foi pra vir Você já sabia Agora não passava Perde mais Só que agora Não tá quebrando o mídia Não mais Chama isso de traição Traição Até arrepi de ouvir falar Porque tá traindo o dono da terra Ele é o único que não sabe Tem muitas pessoas aqui Que hoje já não tá vivo mais Olha E capaz que é um dia Assim É um dia muito gostoso Uma dó Que não tinha uma filmagem Dessa Mas vai ter Agora pra frente Eu vou tá vindo aqui Filmar Mostrar Pra guardar Pra geração Deus quiser Uma hora nós vai embora E as imagens tá aí As imagens ficam Agora não usa Quebrou o mídia na mão Mais não Coz de máquina Porque você já guarda Eu vou mostrar o pai Você já guarda tudo nos tambor Por causa de rato De inseto Tem a época certa De coer ele A lua certa ou não? A lua A lua Eles falam sempre na minguante Sempre na minguante Mas deu a hora de coer Se ele tá no dia certo Pô coer Pô coer E o prazo máximo E o mínimo Que tem pra poder coer Porque assim Deve ter um prazo mínimo E deve ter um que passa também Ah E o mídia de 5 meses Até 8 meses Eu tô na época boa de coer Os 3 meses aí Porque só se der chuvarado Mas se ele ficar lá na rosa Também não perde não Eu já ouvi dizer o povo Ele fala que Tem uns mídia da cidade Que é azeda Tá azedo Que a gente compra lá no Seasa Coe o mídia verde Antes da hora Porque coer o ele errado Coe o ele errado É por causa do Na pressa né Tá precisando do dinheiro O cara corre Manda vir coer E o Seasa não tá nem aí né Vai acabar rapidinho Aí dá uma hora Que a pessoa compra e guarda E não gasta rapidinho Não perde O animal refuga isso aí né Refuga Então Porque aí o mídia tá ruim Igual aqui eu guardo o milho Sequinho Vem aqui pra você ver O milho não estraga O milho aqui foi cunhido Em maio do ano passado Aí ó O milho tá fazendo barulho Do mesmo jeito Ah fazer barulho O senhor fala Sequinho e sequinho Não tá aparecendo Fazer barulho Aquele tá bom ainda Tá bom Sequinho Porque quando faz barulho O que o senhor quer dizer Ele tá sequinho Não e quando não faz Não e quando não faz Porque tá úmido Esse milho tinha guardado ali Antes da hora Ele tinha perdido Porque eu guardo no tambor Também Tá tudo cheio de milho E esse tem em cima Que ele esvaziou Essa qualidade de milho Você vai tratar da criação? Já fica doida Essa qualidade de milho É aquele comprado a semente? É comprado Porque tem uma turma Que gosta de guardar A semente da colheita Não Eu geralmente Uma semente antiga Eu compro a semente Aí ó Vocês veem gente Que o milho é bom E eu não planto Milho transgênico não Eu não gosto de nada Com veneno Esse milho é convencional Nada com veneno Eu não gosto Ah o senhor não joga o veneno? Não uso veneno nada Porque tem um milho Que ele aceita o handap É Então eu já nem compro Milho que aceita o handap Porque eu não vou jogar nem Os três milho tem que dar E essas plantações Do senhor aqui O senhor De mim por exemplo O senhor vende também Para a cidade? O que sobra eu vendo Vendo para os vizinhos de roda Sobra muito? O que sobra eu vendo Para os vizinhos de roda Quem não planta A gente comenta Eu já ouvi dizer que O Seasa Lá em Franca né Que eu não sei como é que chama Mas lá é assim O saco que o Seasa compra É um saco de 60 quilos E ele vende para o produtor De novo Depois se o produtor quiser De 50 De 50 É assim aqui também? Não Aqui nós vendemos de 60 De 60 Mas e para comprar? É se for comprar É 50 né Ué que coisa né Mas aí quando você vende Para a turma aqui da região É 60 também É 60 quilos Aí eu já falo para eles Que é 60 quilos Porque já vem o preço Os outros também Porque 60 quilos é um preço 50 quilos Então Aí quando Mas o senhor olha O que está no mercado Para o senhor poder vender É o que está no mercado Não é um preço do senhor não Digamos assim Não é um preço do mercado Entendi E acaba sendo mais Vantajoso vender para Para os produtores Aqui de volta Do que para a cooperativa? Porque já não está no mercado Está ajudando o vizinho né Não precisa dele ir lá Para os calões né Você já tem o problema Porque eles já vendem para eles né E aí eles vêm buscar aqui na porta Talvez a gente leva para eles O preço é o mesmo Ah o senhor ainda Ainda faz esse favor ainda O preço é o mesmo Porque está pertinho Não custa nada né Preferência para o vizinho né Olha esse é bonito A gente precisa de comprar Um objeto dele também Dá preferência para a gente O que vocês compram Dos vizinhos aqui Quanto precisam? De tudo De tudo O que tiver para vender De criação Eu vejo com criação Entendi Ah mas vamos supor Se o senhor tiver com vontade De comer uma fruta O senhor vai lá E compra dele Ou ele te dá Ixi Os vizinhos aqui não vendem Eles acham até ruim Se você falar que vai pagar Se você falar que vai pagar Você vai ali buscar um filtro E um doce Vocês não vendem de jeito Olha Vai tipo ali também Buscar um pesco Ninguém vende Uma coisa da roça Uma coisa da roça Que é interessante Que a turma da cidade Não sabe o que é isso Porque as vezes na cidade O cara mora numa rua curtinha Que é um espaço ali De vamos falar Uns mil metros ali A rua do cara Mas ele não conhece O cara que mora Do lado da casa dele Verdade Aqui o cara mora Vamos supor O senhor mora aqui Num raio De uns 10 quilômetros Assim em volta O senhor sabe O nome de todo mundo É uma coisa assim Que o da cidade Tinha que aprender Tem um mil verde Aqui você liga para o vizinho A minha roça Tem granada Vem cá pegar mil Para morrer Você pede para ele vir A roça é verde Tem granada Também ele fala Outra vez ele fala Tem uma água de quiaba Aqui tem para mim Vem cá pegar uns quiabas Porque ele não está dando conta O excesso Ele está querendo passar para os amigos Passa para o vizinho Ah tem umas batatas doces Que na hora de arrancar Vem cá pegar para você É assim que funciona Mata um porvo Senão ele leva uma porva Para o vizinho Ela fala uma porva Porva? É Você leva para as carnes Para ele almoçar Aquela carne ganhada É mais gostosa O dia que ele mata Ele faz mil vezes Ainda tem sujo Ainda tem aqui na roça Outra coisa que o dia Que o senhor for fazer O senhor pode me chamar Que eu venha O dia que o senhor for filmar Filmar O senhor for fazer Uma carninha de lata Demora uns dois dias Para fazer né Um dia Um dia você faz tudo Um dia faz tudo Mata e já frita Eu não sei se você viu Nós até fizemos um vídeo Fez esses dias? Está no canal do Ricardo? Está no canal do Ricardo Eu vou entrar lá para assistir A gente está carne de lata Rapaz É Ele ficou aqui o dia inteiro Com nós Uai O dia que o senhor for fazer A próxima chama eu Eu nunca filmei carne de lata Matam cinco porcos no ano E tem muita ciência Simplesinha Mas pô Tem muita cozinheira Prática em restaurante Mas não sabe fazer Uma carne de lata Qual que é a ciência Mais importante Para o senhor explicar Para a turma Ela tem que dar o ponto Certinho Para você guardar ela Se você passar o ponto Ela queima Se você deixar ela blanda Ela estraga E você guardou ela na lata Também você não pode Pôr uma concha molhada Lá dentro Às vezes a pessoa lava Uma concha bem levadinha Pega ela para tirar uma carne Não pode Tem que ser enxutinho Enxutinho Olha Enxugada no pano mesmo Porque ela não pode ter água Então mas como é que a pessoa sabe Ela bate o olho Ela sabe? Sabe Sabe Quem é acostumado sabe Esse é quem é acostumado sabe Não precisa Não tem um procedimento Tem que tirar uma peça Porque o frango Tira uma peça Para saber se ele cozinhou A carne a gente tira Porque fica doido Para experimentar Ah é vontade mesmo É vontade Mas ela indica o ponto dela certo Uma coisa que eu não perguntei para o senhor É das águas aqui da região Como é que a água que o senhor bebe aqui De onde que ela vem? Ela vem dali Dá até para você visitar Está vendo que as árvores Vai dentro do curral ali Arvore Se você chegar mais para a frente Não tem o rabalho Você vê Ah peraí Vamos lá Que nós vir A água minha é natural Aqui Que é da natural Mas é nascente? É nascente Aqui ela vem para mim E tem mais três águas aí Do caminhão Que vai para o vizinho ali E eu não tenho Ah o senhor passa para eles De parceria mesmo É Aquela água Ela é cercada A criação não vai nela Eu já fiz Proteger a mina Ah esse quadradinho? É aquele quadradinho lá Ali gente Aqui é quadradinho No pé da Da porteirinha ali Não é? É Aí ela nasce ali E vem natural Aqui nas caixas Aí ela cai para a caixa Aí ela trabalha com o boi E ali as boias distribuem Aqui até vai para o chiqueiro Vai para todo lado Sozinho? Sozinho Tudo natural E tem um corvo que desce aí Vai embora Esse corvo dá peixe? Não Não É um corvo pequeno Lambarizinho só De vez em quando É lambarizinho E tem outro corvo que desce no fundo Aqui tem o de lá E tem o de lá Mas nenhum deles é bom de peixe? Não de peixe não É nascente né Na época do senhor também não era não Não Na época do senhor também não era não Mas era começo de corvo Mas era mais água Mais água O corvo mesmo começa a dar peixe Depois que ele já começa a virar um ribeirão né Ah mais para baixo Mais para baixo Porque aí ele junta com um com o outro e vai É Aqui é mais nascente né Meu Deus do céu Olha aqui que o homem recebeu nós A esposa dele gente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto